No ano passado, o material, a maior parte, foi escrito pelas participantes lá de Vitória. Então, tem acróstico e várias coisas das pessoas que frequentam a oficina. E aí, chegou já? Chegou já o pedaço? Eu tenho um livro de poemas, mas não trouxe, que já é esgotado. E também trouxe outro material que eu uso organizado por mim. Não é criado por mim, é organizado. Tem apostilas de atividades para o cérebro e apostilas com canto, muita música de carnaval antigo, cantos de serenar.